Olá galera, mais uma vez fazendo aí o detectorismo galera É uma aventura aqui no meio da mata, estou todo suado, já mais de meia hora aí andando E vou trazer umas partes aí do detectorismo aí para vocês galera É uma aventura hoje viu, andando aqui em meio da mata, passando nas casas antigas Mostrando tudo que estou encontrando, vou estar trazendo aí para vocês ok E passando aqui galera, encontrei aqui uma pedra bem diferente, eu vou mostrar aí para vocês valeu E aí galera, como eu mostrei para vocês, passando aqui, olha que pedra bacana Se alguém puder me ajudar aí, identificar, vou levar ela Olha só como ela é uma cor diferente das outras pedras, olha só Bem amarronzada Com as partes pretas por dentro Depois vou estar lavando e vou estar mostrando para vocês galera Bem interessante, vou levar essa pedra Valeu, siga o vídeo galera Olha só galerinha, passando aqui ó Próximo já a casa velha e eu encontrei isso aqui, achei bem interessante e vou mostrar para vocês A gente pensa que é um pedaço de madeira, onde tem outra ali ó Tá vendo aí? Na verdade não é madeira Isso aqui é um cogumelo, cogumelo que o pessoal chama né ó Vou pegar com a mão não galera ó Olha só É um cogumelo né Já está solto galera, estou mostrando aqui porque ele está solto, tá vendo ó Olha só, que interessante né A gente pensa que é um pedaço de madeira Valeu galera E é isso aí galera, chovendo, está serenando né Mais um ovo aqui ó Está trazendo aí para vocês galera, vamos cavar né Vamos ver o que se encontra né Vamos passar o aparelho galera, para ver É isso aí galera, ainda se encontra aqui o objeto Ó galera, saiu É alumínio galera É como se fosse um copo galera Tem nome viu galera Olha só galera Não sei se dá para vocês verem Tem o nome Marlene Eu acredito que tenha sido uma tia minha que morou aqui galera Tem mamãe, tem um coração e tem o nome Marlene Marlene, não sei se foi uma tia minha Tem uma tia que na época morou aqui galera É isso aí galera É um achadozinho né Eu vou levar galera Vou levar esse achadozinho aqui Como tem o nome né Pode ter sido realmente da minha tia que morou aqui há muitos anos atrás né Aqui do outro lado tem nome também galera Mas não dá para Não sei se é o mesmo nome Aqui tem escrito mamãe É É galera Era um copinho de alumínio E tinha um nome aqui né O nome Marlene Valeu galera É isso aí Os achados é desse jeito galera Aqui ali sai uma moedinha Eu fico feliz né É o que eu gosto de fazer É isso aí galerinha Continuando aqui ó No detectorismo Chegando próximo aqui ó Aqui é conhecido como Sinto Broca Né Conhecido a Broca aqui ó Meus tios, minhas famílias aqui Parente né Cristóvão Augusto Ele sabe O que é que eu estou falando aqui ó Eles moraram aqui né Durante muitos anos Meu avô E é aqui que eu vou mostrar também O local da botija né A famosa botija que o homem sonhou Não arrancou mais Eu vou mostrar o local galera É isso aí ó Olha só Os curralzinhos Tudo caído Aqui houve uma história galera Né Aqui tem a história né Meu avô morou durante muitos anos aqui Ó como é que está Olha só Cristóvão Augusto Como é que está a casinha aqui da Broca Só o local né Não sei se na época já tinha esses curral aqui ó Olha A casa era aqui ó A casa da Broca era aqui ó Exatamente aqui ó Ainda tem os tijolos Está vendo aí ó É aqui que meu avô morou Durante muitos anos Está vendo galera É isso aí pessoal Está aqui ó Deixa meu detector de metal aqui Olha só galera É isso aí pessoal O gaviãozinho aqui Assustado né E é isso aí pessoal Como eu havia prometido Vim no local da botija né É justamente aqui galera ó Meu tio quando era mais novo Ele brincava nessa galha aqui ó Dizia que era um cavalinho né Foi justamente quando ele sonhou né Com essa botija Para vir Estou com o aparelho aqui Aí eu já vim mais ele aqui outra vez Por isso que eu estou Vindo mostrar aqui ó Vou abrir aqui O canto ó Era nesse Justamente nesse tronco aqui ó Olha só galera Justamente nesse tronco Eu vim mais ele aqui um dia Ele cavou Olha só galera Um pedaço de litro aqui Mas O litro do sonho dele era azul Não era esse litro não Ó Um pedaço de litro aqui Tinha até uma enxada de cultivador dentro galera No dia que a gente veio Não sei se ele deixou Eu não estou bem lembrado Bem molinho O canto Estou cavando aqui só para mostrar a vocês galera O canto Que é certinho o canto do litro Ele cavou aqui para mim ver Ó Era justamente aqui que o litro estava galera Aqui ó Chega o buraco é redondo Ó galera Era aqui ó Justamente aqui ó Era aí que se encontrava A botija que meu tio falou É isso aí galera Valeu Quem gostar aí do vídeo galera Deixa aquele like aí Se inscreva aí no canal É isso aí Contando um pouco da história hoje No detectorismo Não saiu nenhuma moeda Né Ainda estou encaçado ainda né Como se diz Isso aí Alguma eu vou estar mostrando aí a vocês Mas até agora não Só saiu aquele copo né Achei uma pedra também bacana no caminho É isso aí pessoal Vamos que vamos Olha só galerinha Olha o pedregulho Muita chuva Meio encerrote aqui né Estou aqui ainda ó Nessa horária todinha Mais de duas horas andando galera Agora encerrando por aqui galera Muito bonito para chover Ó Para ali já está chovendo Muita pedra Muita paisagem bacana né galera Olha só Aí meio ao pedregulho galera Eu não sei se a água arrastou Eu achei uma Não sei se é uma pedra aqui ó Bem aqui ó Não sei se é uma pedra Ou se é plástico Galera ó Bem diferente daqui galera ó Não sei se é pedra galera Se for muito bonito viu Meio duro ó Meio duro ó Parece Não sei se é pedra Ou se é pástico Muito pesado não galera Olha só A água arrastou né É isso aí pessoal Vou encerrar por aqui Valeu galera Até a próxima Se é assim o criador Nos permitir viu Bem bacana a peça viu Bem bacana a peça viu Bem bacana a peça viu